Quando foi a última vez que você curtiu um pôr do sol aí com uma pessoa que você ama, ou num lugar paradisíaco, ou num pico aí que você perdeu a respiração em ver esse milagre na natureza. Se você não tá abraçando isso no seu dia a dia, quer dizer que você não tá aproveitando tudo que esse mundão aí tem pra nos dar de graça. Porque, ó, isso daqui não custa pra você assistir. Tudo bem, custa pra você ir pra cá, né? Eu tô aqui no Havaí, no Aikiki, não é uma viagem barata, mas você constrói isso daí e função do que é importante na sua vida. Então, eu venho me perguntando muito sobre o papel da liberdade, o papel do minimalismo, o papel de você conseguir aproveitar pequenas coisas no dia a dia e aproveitar esses milagres aí acessíveis pra todo mundo, né? Como o sol, como o nascer do sol, como uma tarde de Netflix não planejada pra uma pessoa que você ama, simplesmente não fazendo p**** numa, só assistindo documentário. pequenos milagres, assim, que a gente, às vezes, deposita tanto a nossa felicidade no dinheiro, nos bens, nas compras e esquece que as maiores felicidades vêm de pequenos atos e pequenos momentos como esse. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô curtindo um pouco do sol. Eu já curti algumas vezes e queria só compartilhar um pouquinho de como é fácil você ter experiências demoráveis pra sua vida. Você não precisa de muito, você não precisa reinventar a roda, viver uma vida leve, simples, focada no essencial, uma vida minimalista, uma vida onde você consiga trazer mais intenção no seu dia a dia, onde você consiga realmente desenhar um estilo de vida, uma carreira, um trabalho, um dia a dia alinhado com tudo aquilo que é importante pra você. Tudo bem que o primeiro passo é você ter clareza do que é importante, né? Porque muita gente acaba se perdendo e nem sabe quais são os seus próprios valores, não sabe, não tem noção e ideia do que é o seu propósito. Eu vivi até os meus 27 bem desconectado dessas reflexões, né? Vivi coisas incríveis, mas foi só nos 28 que realmente eu comecei a me questionar em relação à propósito, em relação a trabalho, fazer algo que tinha sentido pra mim, porque eu só tava vivendo aí seguindo as regras dos padrões de status, sociedade, acumulando pra c****, querendo poder, querendo fama, querendo dinheiro e durante muito tempo fez sentido pra mim, não me arrependo de nada. Tudo que eu vivi lá me ajudou a chegar à versão que eu tô construindo agora e ela nunca tá pronta, né? Tô sempre me reinventando, sempre melhorando, explorando novos aspectos dessa versão que eu quero criar, pra frente, mas sem dúvida alguma, aspectos como a simplicidade, a intenção, a consciência, o minimalismo, né? Que resume muito bem isso tudo, vem fazendo cada vez mais sentido e eu quero abraçar e explorar cada vez mais. Então, meu convite aqui é que você assista amanhã o Pôr do Sol. Dê o seu jeito. Algum ponto da cidade em que você tá presente hoje vai ter uma vista do Pôr do Sol. Talvez não seja o Pôr do Sol mais mágico de todos os tempos, pouco importa, mas tire o tempo, vá lá, saia do trabalho, dê o seu jeito. Se quiser, vá sozinho, tenha um momento de reflexão. Se quiser ir com alguém que você ama, melhor ainda. Vai lá e faça esse convite e aprenda a curtir momentos simples da vida. Se você começar a buscar felicidade no seu interior e parar de depositar felicidade no exterior, né? Nas coisas externas, motivações extrínsecas, tudo aquilo que tá por fora, né? E começar a olhar mais pra dentro, você vai perceber que não precisa ir muito longe pra buscar a felicidade. Ela tá toda aí. Tudo que você precisa já tá com você. Toda a mágica da sua vida já tá aí presente. Você precisa começar a se destravar, começar a liberar essa mágica aí pra que ela aconteça. Pra que ela se torne realidade. Pra não ficar no plano das ideias, mundinho cor-de-rosa. Você tá vendo esse vídeo aqui falando, caralho, fumou, hein? Você tava falando muito besteira e tal. Não, cara. Eu tô vivendo isso daqui, ó. De boa. Tamo aqui, curtindo. Isso pra mim não é trabalho. Vou voltar agora pra casa. Vou escrever algumas páginas do meu livro. Vou fazer algumas análises. Vou trabalhar mais um pouquinho. Hoje foi um dia super intenso de trabalho, mas leve. Gravei um monte de coisa. Tive reuniões com pessoas no mundo inteiro. Japão, África do Sul, meu Mastermind lá no Brasil. Entrevistei pessoas pro meu podcast. Foi um dia super produtivo. Mas eu tenho a liberdade de chegar aqui e aproveitar um momento desse. Vou voltar agora pra casa. Provavelmente vou assistir algumas séries lá com a Thaís. Porque a gente tá nessa pegada agora de se curtir um pouquinho. E ter um momento no final do dia pra gente desconectar de tudo. De trabalho, de preocupações. E comer pipoca, tomar sorvete e f*** também, né? Todos os rituais aí de comida saudável e tal. É legal ter esses momentos aí pra também deixar a vida em outros aspectos mais leve. E a disciplina toda que eu trabalho em várias frentes. É legal também você ter os momentos de folga aí pra relaxar. E acima de tudo, encontrar esse seu equilíbrio. Essa fórmula aqui que funciona pra mim é a minha fórmula. Não quer dizer que seja a sua. Porque se você se botar em movimento pra buscar a sua fórmula. Sem dúvida nenhuma. Sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir curtir o presente. E não ficar apenas depositando sua felicidade lá no futuro. Ou repressivo aí, frustrado, o que aconteceu no passado. Esqueça a f*** toda. Viva o agora. E viva de maneira intencional, simples, leve, minimalista. Porque sem dúvida alguma, você vai construir uma história muito mais gostosa. Onde você vai ter muito mais orgulho lá no final da vida. Do que simplesmente ficar vivendo aí, estressado. Buscando acumular, ter mais dinheiro, ter mais bens. A vida é muito mais difícil. Beleza? Então, se curtiu a mensagem, deixa o seu like. Deixe seu comentário aí embaixo. Mas acima de tudo, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Porque eu venho apresentando vários formatos de transformação. Que hoje ajuda pessoas na sua reinvenção de carreira. Com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima.